Programa Rancho do Pescador Olá pessoal, o programa hoje está no Tocantins, eu estou aqui na pousada Asa Branca Nossa pescaria hoje vai ser de Tucunaré Mais uma vez, vocês vão ver a quantidade que a gente pega de Tucunaré aqui nessa região Vamos sair aqui da pousada, agora está bem cedinho, são seis e meia da manhã Vamos fazer uma navegação aí de mais ou menos uma hora Vamos entrar nos lagos e a partir daí você vai entender o que é muito Tucunaré É impressionante, a gente vai descer em dois barcos, vocês vão ter oportunidade de ver nossos amigos também pescando Vamos assar um peixe na beira do rio, é um dos peixes mais saborosos que você pode comer E se você gostar, entra aqui no nosso site, o Rancho do Pescador vai trazer você para fazer essa pescaria fantástica Acompanhe a gente a partir de agora, eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador E aí Acompanhe a gente a partir de agora, eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador E aí Acompanhe a gente a partir de agora, eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa nativo Obrigado. Obrigado. A terra, o sol pra iluminar, o vento, a chuva, a lua, estrelas, o verde e o mar. Vem pro rancho do pescador, que você vai poder contemplar. Conhecer as mais lindas paisagens, ser feliz, pescar e descansar. Nas florestas tropicais, nossas riquezas naturais. Amazônia e Pantanás, rios e peixes, aves e animais. Você quer ver águas e serras, muito mais luz e calor. Navegar e andar nas estradas, por todo o interior. Aqui é muito mais bonito, precisamos de paz e amor. Conhecer nosso Brasil inteiro, com o rancho do pescador. O rancho do pescador, vai te levar pra qualquer lugar. É turismo e segurança, pra gente poder viajar. As melhores pousadas e arburo, só aqui você vai encontrar. Bem pertinho da mãe natureza, e as belezas poder desfrutar. É isso aí gente, 50 minutinhos de navegação. Agora a gente deixa o rio Araguaia. Vamos entrar aí por um labirinto de água. O lugar é um pouquinho difícil, o acesso é um pouco difícil. Mas vocês vão perceber que todo o esforço que a gente fizer, vai valer muito a pena lá na frente. Aqui tem muito, muito Tucundaré. Vamos lá. Tchau. Tchau. Aqui é assim mesmo. É meio complicado de passar. Tá bem fechado ainda. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto